Música Já estamos de volta para o nosso primeiro bloco de entrevistas e o tema é política, vamos falar de um assunto que movimentou a sessão de hoje da Assembleia Legislativa já já eu chamo o meu convidado, deixa eu dar aqui esse recado antes olha, você que quer cuidar melhor da sua aparência, do seu sorriso, da sua saúde bucal não precisa mais esperar, você pode procurar a clínica odontológica Sorriso Saúde que oferece vários tratamentos, clareamento, restauração, canal, ortodontia, implantes a Sorriso Saúde conta com profissionais altamente capacitados especialistas em todas as áreas da odontologia com equipamentos modernos, material de qualidade e você vai ter toda a assistência que merece para cuidar da sua saúde bucal da melhor forma possível marque a sua avaliação sem nenhum custo e você vai sentir segurança e confiabilidade para fazer o seu tratamento odontológico completo na Sorriso Saúde fica ali no final da Avenida Ceará, próxima à Quarta Ponte telefone 3224-1700 Clínica Odontológica Sorriso Saúde proporcionando o sorriso perfeito meu convidado agora é o deputado estadual Nelson Salles do Partido Verde por favor deputado, pode vir para cá boa noite, tudo bem? boa noite Rogério seja bem-vindo olha, o deputado Nelson Salles na sessão desta quinta-feira da Assembleia Legislativa usou a tribuna da Casa para anunciar que a partir de hoje ele passa a integrar a base do governo na Assembleia, ou seja, o deputado que era do bloco de oposição agora integra a Frente Popular o Partido Verde, que é o partido dele já havia feito essa adesão à Frente Popular algum tempo atrás isso devido ao processo eleitoral mudanças no cenário político e o deputado hoje fez esse anúncio no entanto, esse anúncio veio acompanhado de uma outra decisão do deputado que foi retirar a assinatura dele do pedido de instalação de uma CPI para investigar a construção da BR-364 a oposição conseguiu oito assinaturas para pedir a instalação dessa CPI e uma das assinaturas era do deputado que retirou o que acabou inviabilizando a instalação da CPI que era proposta pela oposição pois bem, deputado Nelson Salles o que motivou o senhor a mudar de lado e a retirar a sua assinatura do pedido de CPI? bem, primeiro boa noite satisfação está no seu programa satisfação é nossa vamos por partes nós tivemos primeiro um processo eleitoral e que meu partido tinha um candidato depois pela conjuntura as coisas caminharam para que apoiasse e compusesse uma chapa com o Tião Bocalon o Bocalon não ganhou terminou a eleição, primeiro turno o meu partido achou por bem apoiar o governador Tião Viana na reeleição eu pedi licença ao meu partido mas eu gostaria pelo desejo de permanecer no processo eleitoral no palanque da oposição até por coerência eu tinha sido eleito pela oposição e assim eu fiquei tive o respeito do partido e fiquei até o final da eleição passar da eleição para mim isso é assunto encerrado é eleição daqui para frente a gente precisa construir então logo tomei posse e antes de tomar posse meu partido também já tinha me convidado para aderir e ir para a base do governo eu disse que ia ouvir minhas bases eu tive uma votação boa em cinco municípios Rogério e eu disse que só ia decidir isso juntos nesses cinco municípios nós temos nove vereadores que nos ajudaram e eu fui fazer a peregrinação só que antes disso eu comuniquei ao bloco de oposição isso também que existia a possibilidade de eu ir para a base é, tanto que esse assunto já havia sendo trabalhado e muita especulação surgiu ao longo das últimas semanas de que havia essa possibilidade do deputado ir para a frente popular verdade, verdade aconteceu as visitas eu visitei as bases conversei falei com a minha base em Sena Madureira que é o principal e depois conversei com o meu partido com a minha presidente e a partir de então eu resolvi decidir é, agora ganhou dimensão essa decisão do deputado porque ela veio acompanhada do que eu citei no início que foi a retirada da assinatura dele do pedido de CPI quer dizer, houve uma reviravolta no quadro político porque essa CPI de fato estava preocupando muito o governo na verdade, olha eu sempre me portei com muita clareza nas coisas que eu faço então era natural a partir do momento que eu me posicionasse da base do governo eu tomasse uma posição com relação à CPI é natural eu assinei a CPI e isso não é segredo para ninguém o fato é que tem coisas na vida da gente e eu tenho descoberto na política que a gente não pensa pela gente a gente precisa pensar pelo coletivo e aí eu tenho um pensamento muito prático sobre isso Rogério eu tive também um pedido do partido que isso causaria mal estar para o partido já que o partido está na equipe de governo isso causaria mal estar mas o que me motivou mais é a possibilidade de a gente que é do interior eu sou de Sena Madureira minha base é Sena Madureira Manuel Urbano hoje eu acho que devem ser as duas cidades mais sofridas desse estado com necessidade de investimento muito grande o maior investimento previsto para essa região nossa esse ano é justamente a recuperação dessa BA mas deputado essa mudança de lado que o senhor já explicou veio acompanhada dessa decisão que pôs sim a possibilidade de uma CPI o senhor está no início de um mandato há uma cobrança da própria população com relação ao estado em que se encontra a BR por que dela estar nessa situação o senhor não acha que essa mudança e a retirada da assinatura não vai provocar um desgaste muito grande para esse seu mandato que está só começando desde que você assuma e diga o porquê que está fazendo então por que por que eu estou fazendo porque eu não quero que o investimento pare aqui nós estamos iniciando um verão a CPI pode ocorrer no final do da revisão da reforma da estrada da recuperação da estrada CPI pode acontecer em qualquer momento só que nesse momento no meu entender vai prejudicar os meus municípios da regional sendo a Madureira e o Manoel Urbano vai ser prejudicado se tiver uma CPI nesse momento tudo vai engasgar e vai parar se parar não vai ter investimento e essa estrada vai fechar e quem passa por ela e quem depende dela como é que vai fazer vai pagar avião Manoel Urbano para você ter uma ideia não tem mais nem aeroporto na cena Madureira não tem aeroporto para trazer as pessoas quando o senhor decidiu retirar a sua assinatura o senhor levou tudo isso em consideração pois bem mas quando o senhor assinou qual era a sua motivação na realidade eu não tive nem motivação foi muito rápido eu estava de cabeça baixa rascunhando uma situação da defensoria que em seguida eu defendi na tribuna e quando o deputado Luiz Gonzaga chegou e disse assina aqui Mani eu assinei realmente eu assinei depois que eu li o documento e vi que era CPI mas tinha assinado de que forma? eu estou no bloco de oposição você atua como oposição e eu assinei como parceiro de oposição entendo está certo? a partir do momento que meu partido me pede para ir para a base e nós decidimos ir para a base eu tenho que me portar pela base então agora o senhor passa a ser um defensor da BR-364 e de não instalação de uma CPI não eu não sou defensor de não instalação de CPI eu quero que se investigue mas não nesse momento nesse momento é importante os investimentos chegarem naquela região senão os municípios vão ficar pior do que o que está Manoel Urbano dá dó e se Manoel Urbano não tiver o acesso piora se Manoel Urbano não tiver como arrecadar em cima desse investimento que vai acontecer pior quer fazer a investigação se faz mas deixa acontecer o serviço até porque já estão licitados deputado um dos principais argumentos do governo dos defensores da situação é de que a BR foi construída num solo ruim o solo é ruim e por isso ela se desgasta com muita facilidade mas é claro que é uma questão técnica mas só agora é que vem à tona essa questão do solo ruim quer dizer não houve uma análise para se construir não teve uma análise do solo só agora a engenharia descobriu isso como é que o senhor vê esse argumento? eu acho o seguinte quem é da região conhece e tem um ditado lá que aquele solo de Manoel Urbano para lá foi por ele que inventado dura epóxi de tão ruim que é não é justificativa mas eu acho que não pode acontecer é a interdição do serviço a interdição do tráfego as formas de que faz eu não sou nenhum técnico eu não conheço da área técnica para dizer isso eu só acho que o serviço tem que acontecer e a população precisa ter a estrada nunca teve tem agora e vai perder aí é complicado eu não sou contra a CPI eu sou contra a CPI agora se a partir do momento que terminar a obra quer investigar investigue nós temos órgãos reguladores para isso nós podemos acompanhar a execução disso também como deputados deputado o senhor tocou no início da entrevista numa questão preocupante que é a situação das prefeituras do interior o senhor citou Manoel Urbano Sena Madureira e é uma preocupação de toda a classe política mas enquanto deputado estadual o senhor também não pode fazer muita coisa porque a maioria dos recursos que chegam ao Acre são recursos federais então o senhor pode no máximo reivindicar junto ao governo do estado como dá uma satisfação até aos seus eleitores e à população sobre essa reivindicação o que é que eu digo eu acho que e tem uma coisa que o governo falha acho que o governo precisa ser mais municipalista o governo precisa estender mais a mão aos municípios e em particular o meu município e Manoel Urbano Sena Madureira precisa efetivamente nesse momento Sena Madureira e Manoel Urbano dar mão forte do governo lá no sentido de ajudar na infraestrutura da cidade isso é fato agora que nós sabemos e o que dizem é que existe muitas dificuldades financeiras Sena Madureira recentemente agora a primeira parcela do FPM foi confiscada Manoel Urbano não é diferente então existe um momento e eu acho que esse é o momento de a gente juntar forças não é hora de a gente montar palanque é hora de todas as forças políticas desse estado e no meu caso da região buscar força para ajudar o município independente de quem seja o prefeito se é prefeito de oposição ou não se o governo é de oposição ou não é hora de se ajudar eu não defendo palanque eu não defendo o quanto pior melhor eu acho que é hora de se ajudar Deputado nós já estamos aí há 100 dias dessa legislatura inclusive essa semana a Assembleia destacou esse período de 100 dias da produtividade que foram em torno de 230 requerimentos projetos de lei indicações como é que o senhor avalia o seu mandato e o trabalho da casa como um todo eu costumo dizer para os amigos que eu estou me ambientando mas a política para mim não é uma coisa estranha eu nasci dentro de uma família política eu tenho um tio que teve seis mandatos deputado estadual Raimundo Salles eu tenho um irmão que já foi prefeito e é político na nossa casa a gente sempre tomou café almoçou jantou política então isso para mim não é novo o que é novo para mim é o ambiente parlamentar eu sou da gestão eu já atuei na gestão então esse o ambiente parlamentar o ambiente da tribuna para mim é uma coisa nova e a gente vai se ambientando e tentando avaliar a legislatura o que eu posso dizer é pelo que eu ouço dos deputados mais antigos é que essa legislatura pode não ter sido tão atuante na tribuna mas nas comissões e trabalhando fazendo com que a casa não pare ou fique omissa dos problemas isso não está acontecendo a Assembleia tem participado efetivamente dos problemas que tem acontecido no Estado tem chamado a discussão para lá e eu acho que isso é ponto favorável muito bem conversei com o deputado estadual Nelson Salles do Partido Verde primeira vez aqui no Gazeta Entrevista verdade uma satisfação muito grande mas sou seu telespectador assíduo muito obrigado pela vinda hoje eu te agradeço boa noite o Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha a gente volta daqui a pouco não saia daí o Gazeta Entrevista o Gazeta Entrevista o Gazeta Entrevista e o Gazeta Entrevista